Olá, brindeiros de todo o Brasil! Dessa vez eu estou aqui com o Edinaldo da cidade de Aquirais, e o nosso consultor de venda, Carlos Magno, né? Então, o Edinaldo, ele andou pesquisando na internet, né, pra comprar a sua Transfegiro, e veio até nós, tá, pra adquirir a faixa 360. E eu gostaria de interagir com o Carlos aqui, pra gente saber do Edinaldo, como foi essa... Como foi, Carlos, que chegou até você, entrou em contato pelo WhatsApp? Ele teve indicação e entrou em contato comigo pelo WhatsApp, né? Aham. Apesar de telefone da conversão, ele vai poder vir hoje, pra comprar e levar em mão a... Legal. Agora eu quero saber do Edinaldo, da cidade de Aquirais, no Ceará, qual foi o real motivo de você comprar e adquirir a faixa 360? Bem, o real motivo é pela demanda de material que estava aparecendo no mercado, e eu já tinha comprado anteriormente o Amap, né, aqui na... Na Itália Nordeste, uma máquina de fotografia. E com o tempo, a gente foi desenvolvendo a pesquisa que a gente fez na empresa, do que estava se saindo no mercado, que hoje é a festa. No caso, o crescimento do ramo de brindes personalizados. Brindes personalizados. Que te fez comprar a faixa 360? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você chegou a pesquisar outras máquinas na internet? Já peguei algumas e eu escutei de melhor sendo fabricado aqui em Fortaleza. Foi a faixa. Legal. Então a gente fica feliz por ele ter comprado a faixa 360 e está agregando valor ao seu negócio. Ele é um cara de visão. Trabalha no ramo de fotografia e viu que o ramo de brindes personalizados está em alta. Então faça como o Edinaldo também, da cidade de Aquirais, e adquira também a sua faixa 360. Então nos resta, dá um tchauzinho para a galera que está ouvindo esse vídeo, né? Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.